Música Foi a primeira reunião presencial do partido desde o começo da pandemia mais de um ano e meio atrás. E a não ser por quase todo mundo usando máscara, a reunião do MDB parecia uma velha convenção do partido dos anos 1980. Música Muita gente, abraços, afagos, fotos, aplausos e um locutor inflamado. Música Ronaldo Caiado, histórico adversário do MDB, não era nem de longe um estranho no ninho. O encontro foi o MDB. É um convite do MDB. Eu aqui hoje sou convidado. A única dificuldade do governador era caminhar entre a multidão. No encontro, a um dia de completar 72 anos, ganhava uma festa de boas-vindas digna de astro popular. Os MDBistas lotaram um espaço gigante no Parque de Exposições da Pecuária de Goiânia. Veio gente de todo o estado. Dos 28 prefeitos do partido em Goiás, 27 estavam lá. Eu sou de todas as cidades de Goiás, representantes do nosso partido, que fizeram a questão de estar presente aqui. Ronaldo Caiado e os líderes mais importantes do MDB sempre caminharam em lados opostos na política de Goiás, desde o tempo dos governos militares. E depois também, a partir de 1982, com a retomada das eleições para governador. Agora mesmo, em 2018, Caiado e Daniel Virelela foram adversários na disputa ao governo. Mas depois disso, começou e cresceu uma aproximação. Eu tenho uma simpatia especial pelo ministro. Eu gosto daquilo que eu chamo carinhosamente meu governador. Eu escuto eles. Eu gosto das suas suas experiências e seus conselhos. Iris Rezende, o maior nome do MDB em Goiás, não foi à festa por motivos óbvios. Está internado em São Paulo, se recuperando de um AVC. Mas a filha dele gravou um vídeo em que reproduz o que o pai certamente diria sobre Caiado. O senhor tem sido um homem que tem honrado o nosso Estado, honrado o nosso povo. Por isso, eu tenho certeza que o MDB fez a melhor escolha em caminhar ao lado do senhor. Daniel Virelela também fez questão de exibir um vídeo do pai dele, Baguito Virelela, no palanque da última eleição de prefeito. Mas o tempo lhe mostrou que ele é um homem honesto de trabalho, um homem sério, um homem sério, um homem que cumpre a sua palavra. A adesão do MDB a Caiado foi como uma avalanche. A única voz contra a aliança foi a de Gustavo Mendanha, que pretendia ser o candidato do partido na eleição de governador. Esta semana, o prefeito de Aparecida anunciou a saída. Os meus ideais, os meus princípios, não deixaram que eu estivesse seguindo, nesse momento, o MDB e meu amigo Daniel. Mendanha deve concorrer à eleição para governador por outra legenda. O MDB, definitivamente, vai para a disputa com Caiado, governador, e Daniel Virela, vice. Esse jovem que será vice-governador do Estado de Goiás, já é a eleição, que é o presidente do governo. O MDB, definitivamente, vai para a disputa com espaço por outra legenda.